Bom, nós estamos assim, nessa manhã, não viés familiar, né? E aí, o Senhor colocou no meu coração uma palavra sobre família hoje. Antes da gente ler o texto, que vai ser a nossa base, eu gosto de pensar algumas coisas, já introduzindo o que vamos dizer hoje. Paulo, quando escreve a carta dele a Timóteo, especificamente na segunda carta, ele usa mais, ele usa um termo muito interessante. Ele fala por várias vezes assim, tu, porém. Em algumas versões, no lugar do porém, tem pois. Então, fica tu, pois. Mas o mais comum é essa expressão, tu, porém. É Paulo advertindo a Timóteo. A impressão que eu tenho quando eu leio esse texto é que Paulo está assim, olha, acontece isso, 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 as coisas são assim, mas você, presta atenção, acabou, você é diferente. Tu, pois, tu, porém. Então, é uma advertência, uma chamada de atenção, melhor dizendo, de Paulo em relação a Timóteo. Então, vem de fora. É Paulo quem está trazendo para Timóteo. Presta atenção. Tu, porém, seja firme, não vacile, tome postura. Mas o texto que nós vamos ler agora, ele é um pouco diferente. Apesar de ter o mesmo termo, porém, não é ninguém falando um porém para outra pessoa. É a própria pessoa dizendo, eu. Então, eu te convido a ler comigo primeiro o texto de Josué 24, 15, bastante conhecido por todos nós. E que nós vamos refletir nessa manhã por alguns minutos sobre ele. Olha lá. Olha o que diz o texto. Começa com o famoso porém. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses que seus antepassados serviram, além de Eufrates ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não seria nenhuma ofensa à construção do texto revelado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, se a gente dissesse assim, olha, terminasse esse texto falando assim, eu, porém, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não seria uma agressão, não seria uma, 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 não seria errado, a gente não estaria aumentando ou diminuindo. Na verdade, a gente poderia dizer, fazer uma, um shortzinho, uma síntese desse versículo dessa forma, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. e é sobre isso que eu quero rapidamente refletir com você. Tem algum professor de português aqui? Não, né? Ainda bem que se eu falar alguma besteira aqui... Tem quem? Tem quem? Se eu falar alguma besteira, tem outra ali? Ih, tem também. Me ajuda aí, me ajuda aí, por favor, me ajuda aí. Mas eu quero fazer uma análise, gramatical, vamos usar esse termo, sobre essa frase. Pode deixar projetado, por favor. O primeiro termo que nós temos é porém. Na gramática, não é porque eu sou um professor de português, é porque eu fui colar, viu, irmãos? A gente tem que, né? O que a gente sabe, a gente fala. O que a gente não sabe, a gente dá um ctrl-c, ctrl-v, absorve e reproduz. Olha lá. Porém, é uma conjunção adversativa. Quando em uma frase, você muda o sentido, muda completamente de onde ele vinha. O porém, nesse caso, é usado para marcar uma postura, uma tomada de direção. É marcado para mudar, para fazer uma diferença do que normalmente estava acontecendo. O que Josué está dizendo é o seguinte, olha, se vocês querem servir a qualquer um, que sirvam. Porém, percebem aqui que é uma tomada de postura de Josué. Não é ninguém dizendo para ele, você resolve, não. Você quer fazer? Pode fazer. mas eu, porém, comigo é coisa diferente. Sabe que isso é uma coisa que faz muita diferença na nossa caminhada em família. A gente sempre espera do outro. A gente sempre quer uma postura do outro. A gente não só quer uma tomada de atitude do outro, como a gente cobra do outro que faça sempre alguma coisa, que às vezes podia começar em nós mesmos. Quantas coisas não mandam dentro da casa porque simplesmente alguém não virou e falou assim, sou eu. É comigo. Quantos caminhos poderiam ser interrompidos? Quantas histórias poderiam ter sido mudadas, poderiam estar hoje diferentes se um um da família estabelecesse um porém capaz de mudar o curso daquele caminho? Não. É a vida dele, deixa ele. É a individualidade. Irmãos, prestem atenção. A troco de uma pregação de respeito à individualidade, os nossos filhos estão se perdendo. Nós vimos aqui esse monte de crianças aqui, né? Eu fico pensando onde brota tanta criança porque a cada domingo a impressão que eu tenho é que tem mais um, mais dois, mais três, mais quatro e que momento tão especial tivemos aqui hoje de proclamar sobre eles, de ministrar sobre eles. Isso faz toda a diferença, irmãos. Isso faz toda a diferença. Eu falei outro dia na na escola de discípulos, acho que foi. A mensagem que tem hoje é a mensagem que é pregada por um cantor musical. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Comigo, não. Comigo, não. Porém, eu vou tomar uma posição. Eu não quero saber disso. Eu preciso mudar o curso da minha história. E o curso da minha história começa quando eu ponho um porém nela. Falo, calma lá. O mundo pode pensar assim, eles podem pregar assim, eles podem entender assim, eles podem achar até que isso é melhor para eles, mas para a minha família é diferente, para a minha casa é diferente. Eu vou enfiar um porém nessa história e vou mudar o curso desse caminho. Não quero isso para mim. Não posso crer nisso. Ah, é o tempo que nós estamos vivendo. Que tempo, que nada. Eu te desafio a viver aquilo que Deus tem para você. Aquilo que Deus tem para a sua casa. Ah, mas é comum. Que comum, que nada. Chega de comum. A troca desse discurso politicamente correto, nós estamos perdendo. As famílias estão sendo destruídas. Nós estamos perdendo os nossos filhos. Estatisticamente, isso eu vou falar depois. Alguém pode olhar para uma outra família, talvez até aqui, no nosso meio, alguém pode olhar para uma família ou outra e falar assim, ah, eu queria ter uma família igual aquela. Por que que Deus não me abençoou? Deus não tem predileção. Deus não prefere um ao outro. Deus não tem mais amor para um do que para outro. Mas existem pessoas que entenderam a importância de um porém na história familiar e gritaram, falaram, porém, não se discute mais. Sou eu. Então, não é uma questão de Deus abençoou um ou mais ou outro. É uma questão de postura que eu e você podemos e devemos tomar. No texto, Josué está dizendo, olha, em outras, em uma palavra, né, diferente, em outra linguagem, vamos dizer assim. Ele está dizendo assim, olha, vocês têm suas próprias escolhas, vocês têm suas próprias famílias, vocês têm suas próprias histórias, vocês gostam disso, daquilo, adoram isso, adoram aquilo, porém, eu e minha casa não faremos assim. Ah, mas isso é normal? Pode ser normal para vocês, porém, na minha casa não é assim. Ah, mas você está desatualizado do mundo, você pode colocar do jeito que você quiser, mas para tudo que você falar para mim, eu quero dizer para você uma coisa, porém, na minha casa não vai ser assim. Aí alguém, eu estou vendo aqui muitos jovens podem estar pensando assim, é, ainda bem que eu não sou casado, então isso não é para mim. Bom, você pode não ser casado, mas você vive em uma família. e você tem uma vida. Você pode também mudar a sua história colocando um porém na sua história. Não quer dizer que todo mundo está fazendo o que eu tenho que fazer. Você pode fazer, pode ser bom para você, porém, para mim é diferente. Nós e nossas casas podemos viver diferente daquilo que o mundo está vivendo. Vamos colocar um porém e uma vírgula mas continua lá. Eu, um pronome pessoal na primeira pessoa. Eu fala do exemplo. Eu quer dizer que começa em mim. Eu quer dizer que eu tenho que buscar ser esse referencial. eu quer dizer que eu tenho que assumir a minha responsabilidade nessa história. Gente, a coisa mais gostosa, vamos combinar um negócio. A coisa melhor do mundo é quando você é advertido ou alguma coisa, você fala assim, mas a culpa não é minha, não é do fulano. aparentemente a gente tira um peso das nossas costas, não é? Mas você não está inventando isso, não. Você está só herdando porque Adão fez isso lá no primeiro confronto que ele teve. E de lá para cá o que nós mais vemos é isso. Ah, é fulano. Ah, é a situação. Ah, comigo é diferente. Ah, porque aconteceu. Ah, é por isso. Ah, mas é aquilo. Ah, para, irmão. Vamos assumir a nossa responsabilidade nessa história. Vamos assumir aquilo que nós precisamos assumir. Vamos pagar o boleto que é nosso. Não vamos transferir, não. E sabe de uma coisa? Quando nós assumimos essa postura, quando nós, eu, na primeira pessoa, um pronome pessoal, quando eu me posiciono, Deus vem com a graça dele, com a bênção dele e me fortalece. E aquilo que era impossível anteriormente, a gente já começa a ver, opa, eu mudei, eu fiz, eu quis e ele me abençoou. Não espere, eu deixe para outra pessoa que você mesmo pode e deve fazer. O que o Josué está dizendo é o seguinte, começa em mim, sou eu e é comigo, começa em mim. Mas continua lá o nosso shortzinho do texto, eu, e, o e é uma conjunção aditiva. Estou indo bem, professora? Vou tirar um dez, eu espero, pelo menos no português. conjunção aditiva, conjunção aditiva, uma soma. E eu quero estender isso, é uma comunhão. Não há caminhada solitária na vida cristã. Você não pode chegar na sua família e ser um ditador, mas você precisa de ser aquele que soma, que agrega, que a junta, que traz para perto, que caminha junto, que indica o caminho. É aqui que nós vamos caminhar, é dessa forma que nós vamos andar, é assim que nós vamos vencer. Não há planos individualizados. Marido, você não é a última bolacha do pacote. Oh, que frase, puxa vida. Presta atenção no que eu quero dizer, porque às vezes nós achamos que só aquilo que nós queremos é que importa para a vida da família. Para com isso. há um i, há uma conjunção aditiva, há uma indicação de somatório, de agregação, de comunhão, de caminhar junto, de não ser isolado, de não ter propósitos individualizados. O texto está dizendo e a gente está extraindo nessa manhã que a gente precisa caminhar junto como família. tem irmãos que chegam em casa com o carro e a esposa nem está sabendo quem está querendo comprar. Não, ele não está fazendo surpresa dando carro para ela, não, ele está comprando para ele mesmo. Porque quando está fazendo uma surpresa, ela não pode saber, mas a maioria das vezes está comprando para ele mesmo. Eu tenho conhecido que ele não pode ver uma promoção. de repente a esposa está em casa e toca o telefone, é da casa do fulano, não posso falar o nome porque ele pode assistir, depois ele vai achar que eu estou dedurando ele. É, tem uma entrega, de que? De geladeira. Ela fala, mas eu já tenho geladeira aqui. Não, porque eu passei lá na Casa do Bahia e estava uma oferta imperdível, eu comprei, mas eu já tenho uma outra. Não, mas agora eu vou ficar com duas. Não pensa na comunidade. Não pensa na família, pensa no seu próprio desejo. Eu decidi se é boa, se é ruim, não importa, eu faço, eu caminho. Não há planos individualizados na construção da família. A gente tem que aprender a construir juntos, sonhar juntos, plantar juntos, colher juntos, desfrutar juntos, investir novamente juntos. Não é o dízimo do pai e do marido, é o dízimo da família, porque o recurso é da família. Em casa, nós sempre tivemos isso muito bem definido. Quando a Carol nasceu, nós optamos para a Cosmela ficar em casa cuidando dela e eu fui trabalhar. Nunca o recurso foi meu, sempre o recurso foi nosso, da nossa casa. Quando nós trazemos ao altar, não é o dízimo do meu salário, é o dízimo daquilo que Deus nos dá para a nossa casa e nós trazemos aqui com gratidão, com muita alegria. É nosso, é da comunhão. E continua lá o nosso sortezinho. Porém, eu e artigo definido, o A. É quando definimos pela nossa família. Não há possibilidade de duas hipóteses. Não existem dois pensamentos. Há um pensamento. É a minha casa. É a minha família. Está definido. É isso. O que eu estou construindo é a minha casa. E você que está noivo, ali, o casalzinho de noiva ali. Nós estamos querendo um docinho de casamento. O Luciano vai brigar comigo. Nós estamos querendo um docinho de casamento. Mas no tempo de Deus, no tempo certo. Quando a gente está construindo, a gente tem que pensar, tem que ter essa visão. É a nossa. Estamos juntos nisso. Não há dois pensamentos. Presta atenção numa coisa. E não se ofenda com o que eu vou falar, porque eu não estou direcionando para ninguém. Eu vou trazer agora o que a Bíblia diz. A Bíblia fala taxativamente que Deus odeia o divórcio. Ponto. Não vamos colocar uma florzinha, não vamos colocar um sabor diferente, não vou condenar, não vamos... É o que o texto bíblico diz que ele odeia, o divórcio. Então, quando a gente vai casar, a gente não pode ter o divórcio como uma opção da nossa jornada. Não existe isso. É um artigo definido. É a família. A Marcos está falando assim, eu sou divorciado. Irmão, eu não estou questionando a sua situação. Não estou trazendo, te confrontando, eu estou trazendo o que a Bíblia diz sobre o texto, sobre essa matéria. Sem situações, são situações. não é o caso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que não pode haver o divórcio como uma opção. Se ele acontecer, ele tem que ser um acidente na nossa caminhada, não uma opção já pré-estabelecida. Estatisticamente, agora vem a estatística, eu queria dizer lá atrás. De cada dois casamentos, em seis anos, um divorcia. Isso é o que nós estamos vivendo hoje. De cada dois casamentos, em seis anos, um acaba pelo divórcio. 50%, 50% é um índice altíssimo. Não existe nada de bom que pode vir de uma situação dessa. por isso que nós temos que ter como artigo definido as nossas ações, aquilo que nós vamos investir à nossa família. Às vezes, significa abrir mão, às vezes, não sempre, abrir mão de uma coisa, abrir mão de um pensamento, eu acho que, não, calma, vamos ver o que é importante para a família. porém, eu e minha, eu e a minha, minha, pronome possessivo na primeira pessoa. Aí, alguém pode achar bom, e falar assim, opa, é meu, é minha, então, tá bom. Então, eu vou te falar o que é que te pertence. Minha casa, minha responsabilidade. Minha casa, meu trabalho. Minha casa, meu investimento. Para que minha casa seja também o meu legado. É minha responsabilidade. Irmãos, é muito bom, não é bom, não, é muito importante a gente ter essa vida de comunhão, um ajuda o outro. Às vezes, nós estamos com um problema de relacionamento dentro de casa, procura uma ajuda. Mas eu quero dizer, minha, não é que você, o fato de você procurar uma ajuda, você está abrindo mão dessa, como nós denominamos aqui, de pronome possessivo na primeira pessoa. Não, não está abrindo mão, pelo contrário. Exatamente porque eu tenho, essa é minha responsabilidade, eu vou atrás para que ela seja restaurada. Sabe o que o diabo quer? Que a gente fique isolado. Sabe o que ele quer? Que você olhe para o seu líder de cela, para o seu pastor, para o seu irmão mais experiente e fale assim, se você vai contar isso para ele, o que ele vai pensar de você? Você vai falar para ele a sua história, e aí, depois? Ele vai ficar olhando de rabo de ué para você, você não vai mais lá na frente fazer o momento de dízimo, você não vai nem ser chamado para orar às nove e quarenta e cinco. Presta atenção, porque o diabo trabalha nesse campo do medo mesmo. Vou te falar uma coisa, onde a gente joga luz, você já entrou, eu gosto sempre dessa analogia, você já entrou num cômodo assim, que está fechado há muito tempo, de repente você acende a luz, sai com as baratas correndo? É isso mesmo, quando a luz chega, aquilo que é do inferno, tem que fugir mesmo. quando a luz entra no ambiente, aquilo que está errado aparece, a gente vê, enquanto está escuro, a gente não tem nem noção do que está acontecendo, não, mas na hora que acende a luz, na hora que traz luz, a coisa aparece, e quando nós chegamos para alguém e pedimos assim, me ajuda, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos simplesmente ligando o interruptor e acendendo a lâmpada, estamos jogando luz naquela situação, e quando a gente joga luz na situação, em qualquer que seja ela, nós estamos falando daquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é a luz do mundo, ele vem e ilumina, ele mostra aquilo que está errado, não porque ele vai, ah, você não presta, não, ele quer dizer para você o seguinte, olha, cuida disso aqui, para que você possa parar de sofrer o que você está sofrendo. Minha responsabilidade, minha responsabilidade, meu trabalho, meu investimento, meu legado, meu legado, quando alguém abre mão da sua responsabilidade, o diabo põe a mão dele, presta atenção nisso, se eu abrir mão da minha responsabilidade, o diabo vem e põe a mão dele e fala, opa, eu cuido para você, eu cuido, não haverá melhora se não, se nós não agirmos, é minha casa, é minha família, mas continuando, porém, eu e a minha casa, é claro que a casa aqui, nós não estamos dizendo daquele ambiente construído por alvenaria, por madeira, aquele ambiente físico, nós estamos falando de algo abstrato, que a gente pode chamar de lar, eu e o meu lar, eu e o meu lar, não é uma casa, não se trata apenas de um teto, não se trata de comida, de almoço, de alimento, não se trata apenas de contas pagas, de coisas sólidas, lar é formado por pessoas diferentes, um lugar que merece todo o nosso empenho e esforço, tem casa que tem teto, mas não tem uma cobertura espiritual, tem casa que tem piso, bonito, mas não tem fundamento espiritual e emocional, as pessoas estão destruídas, tem casa que tem até parede, mas não tem proteção para aqueles que estão envolvidos, nós estamos falando de um lar, onde tem uma cobertura de oração dos pais, por isso mães, terça-feira, 15 horas, venha orar pelos seus filhos, claro que é um horário que muita gente está trabalhando, não pode, mas se você pode, venha orar pelo seu filho, venha orar pelos filhos da igreja, venha estender essa cobertura sobre eles, vamos criar esse fundamento espiritual e emocional, a gente se depara com situações que parece que os pais pensam em como destruir emocionalmente o filho, é impressionante, irmãos, porém, vamos mudar essa história, vamos fazer o que Josué fez, o meu lar será um lugar de cobertura espiritual, de fundamento espiritual e de proteção espiritual, em nome de Jesus, e continuando ainda quase terminando, porém, eu e minha casa serviremos, servir é um verbo, a busca da família é o verbo de servir a Deus, nós serviremos, todos juntos, todos juntos, ah, meu filho está desviado, eu falei aqui, até, ah, cadê a Kelly, onde estão, ali, vocês viram aqui a Bia, teve um dia que eu estava pregando aqui, falando sobre fé, aí eu disse o seguinte, assim, a gente não deve, a gente deve fazer isso com fé, com medida, mas aquilo que o Senhor mandava você fazer, você tem que fazer, eu pregando, eu falei assim, olha, mais ou menos assim, se você quer ter um filho, compra um berço, e comece a orar, a Kelly estava querendo ter mais um filho, naquele dia ela saiu daqui e falou assim, eu vou ter um filho, eu também disse naquele dia, olha, se o seu filho está desviado, passe a roupa dele todo dia de manhã, se seu marido não vem com você para o culto, se sua esposa não vem, faça, passe a roupa todo dia de manhã, deixa prontinho, está lá prontinho, isso é um ato profético, um ato de fé, eu vou fazer isso, ele não vem, ele não vai, mas está lá, ele vai um dia me perguntar, por que você está passando a roupa para você ir para a igreja, mas eu não vou, está bom, domingo que vem eu passo de novo, eu não vou ficar falando na cabeça dele, não vou ficar apurrando, não, eu vou simplesmente tomar atos de fé, falar, Senhor, eu estou com isso proclamando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é um ato conjunto, não é um ato isolado, não é somente eu, não é somente meu marido, não, somos nós, nós vamos servir ao Senhor, e eu não abro mão disso, eu estou aqui agora profeticamente proclamando, eu estou passando a roupa dele e dela, ele não está comprometido com o Senhor, mas não me interessa, eu estou comprometido com o Senhor por ele, e o Senhor vai falar, o Espírito Santo vai falar o coração dele, e profeticamente eu estou dizendo, essa roupa vai ser usada para ele ir na igreja no dia que ele quiser, no dia que o Senhor tocar no coração dele, em nome de Jesus, não vamos abrir mão disso, nós serviremos, qual é a família que você quer construir, nós vamos deixar, nós vamos simplesmente abandonar, ah, tá bom, ah, cada um tem sua individualidade, para com isso, você vai ouvir essa historinha de Satanás e vai aceitar que o seu filho se perca, no que depender de você, alcance ele, no que depender de mim como pai, como marido, alcance, faça o que for preciso, ore, invista, proclame, creia, porque a palavra de Deus nessa manhã diz, serviremos, é algo que é ser feito e é feito em conjunto, não é, eu vou servir, você se vira, não, nós serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é o compromisso de carregar toda a nossa família aos pés do Senhor, Senhor, eu não abro mão, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, até o céu se mover, mas eu vou orar. Continuando, porém, eu e a minha casa serviremos ao, ao, uma preposição, mas um artigo definido, é uma família definida pelo Senhor, toda a frase está ao redor do que é principal, o nosso Deus, ele é o ponto central, é colocar Jesus no centro de tudo, todo o empenho de nossa vida, todo o investimento de sua família, deve se concentrar e manter Jesus Cristo no centro, ele é a pedra fundamental, ele é o ponto central, ele é aquele ponto, que faz todas as coisas girar ao redor, não tem nada nem ninguém mais importante na família, não tem nenhum prazer pessoal maior, mais importante, seu amigo não é mais importante, o dinheiro, homens, o dinheiro não é mais importante, o sucesso não é mais importante, nada é mais importante do que cuidar da sua família, sua família é o que Deus te deu pra você cuidar, parábola dos talentos, diz o texto que um senhor chegou e deu dez pra um, cinco pra um, dois pra outro, um pro outro, passou um tempo, ele foi lá, o que aconteceu? ah, tá aqui, dos cinco eu fiz dez, dos dois eu fiz quatro, do um, ah, eu fiquei meio receoso, eu acabei guardando esse aqui, tal, 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 qual que é o desfecho dessa história? Servo o mal, a sua família é um talento que Deus colocou na sua mão, pra você cuidar, e hoje é dia de nos arrependermos, eu não tô falando de uma briga que você causou, eu não tô falando de um esfriamento na nossa caminhada com relação a nossa família que fez a gente se desconectar na nossa caminhada, no nosso dia a dia, hoje é dia de nos arrependermos disso, porém, eu e minha casa serviremos ao senhor, ele é o ponto central, ele é o ponto central, e eu fico pensando como que nós podemos depois de uma palavra que a gente recebe assim, o que a gente pode fazer? Será que alguém tá precisando de colocar um porém na história? Será que alguém tá precisando de colocar, de tomar uma postura e dizer, sou eu, eu tomo conta, eu que cuido porque a minha casa não é qualquer lugar.